Trata-se de uma multidão de sujeitos singulares que, quando se tornam expressivos, afirmam as suas respectivas diferenças. Pois bem, Neckler, que é um espinosano convicto, certa vez escreveu um livro na cadeia sobre espinosa intitulado Anomalia Selvagem. E nesse livro intitulado Anomalia Selvagem, que o Neckler escreve na cadeia, há um subtítulo onde Neckler propõe diferenciar poder e potência em espinosa. Da leitura que o Neckler faz quando diferencia poder e potência em espinosa, ele define o desejo como potência e critica o poder ao dizer que, onde houver relação de poder, há tristeza, apadecimento e desespero. Antônio Neckler, gostando desse livro, livro que ele escreve na cadeia, se junta com Michael Hart, num determinado momento, e publicam dois tomos que ficaram relativamente famosos no Brasil. O primeiro volume saiu com o título Império, o segundo volume saiu com o título Multidão. Império, me parece que continua valendo entre nós, era a descrição que o Neckler estava fazendo de um capitalismo transnacional, a partir do momento em que o capitalismo se tornou mundial e integrado. E eles chamam de Império porque é transnacional, uma vez que eles notaram que no capitalismo mundial integrado é o Estado-nação que passa a trabalhar para o capital e o mercado entra numa espécie de disputa entre Estados-nações. O livro foi genial, muito bem escrito, por sinal, criou uma determinada polêmica no Brasil na ocasião. Então, o Neckler veio, se eu não me engano, quatro ou cinco vezes repetidamente para poder defender a tese do Império e, alguns anos depois, ele lança o conceito de Multidão. Ao lançar o conceito de Multidão, me parece que ele queria tentar pensar uma tensão política entre o Império e a Multidão e propôs que a gente diferenciasse Multidão de Povo e Multidão de Massa. A diferenciação de Multidão de Povo, que é um tanto mais delicada, é feita nos seguintes termos. O povo é uma multiplicidade de indivíduos que se reúnem em torno, olha só, de uma identidade estatal. Tipo o povo brasileiro, o povo americano, o povo chinês. A noção de povo é uma noção estatal. Nessa noção estatal, o povo é uma multidão, vou botar assim, de sujeitos reunidos em torno de uma ideologia estatal. Por outro lado, ele diz que a massa não tem individualidade, a massa é amorfa. E assistimos movimentos de massa toda vez que percebemos uma multiplicidade de sujeitos que se reúnem em torno de uma causa fanática. Para diferenciar Multidão de Povo, por um lado, e diferenciar Multidão de Massa, por outro lado, o negro propôs que nós entendêssemos a Multidão como uma multiplicidade de diferenças. Cada membro na Multidão é uma diferença singular, uma diferença singular que compõe com outras diferenças singulares um sujeito coletivo, sem que a diferença de cada um seja aí anulada. Daí surgiu esse conceito genial de Multidão, que eu creio que continua sendo interessante. Na Multidão você tem um aglomerado de sujeitos que se afirmam como sujeitos diferentes. Ao se afirmarem como sujeitos diferentes, entendem uns as diferenças dos outros, mas se reúnem por uma causa política porque querem combater, está certo, a identidade imperial da nova ordem mundial, do capitalismo mundial integrado. Negri lança esse livro, Multidão. Quando ele lança esse livro, o livro não fez muito sucesso no Brasil na ocasião. Na época, as pessoas disseram que a proposta política do Negri era uma proposta furada, não iria vingar de forma alguma. Entretanto, ele marca o livro e o livro sai em português. Sai em português. Multidão significa, em termos conceituais, uma multidão de sujeitos diferentes que se reúnem entre si, partilhando um a diferença do outro, sem a necessidade de uma coalizão ou uma necessidade de uma identificação, seja com a massa, seja com o estado na salva. Por outro lado, a multidão, enquanto multiplicidade de diferenças, me permite dizer que cada indivíduo como membro da multidão é uma diferença singular e essa diferença singular passa a ser afirmada por Antônio Negri como uma diferença indispensável para que a gente possa construir um movimento político libertário não preso a ideologias estatais. Multidão, portanto, é uma política nômade. Uma política onde diferenças se reúnem com a proposta de se insurgirem contra qualquer tipo de identidade, seja ela estatal, seja ela massificante. Isso é negra. Gilles Deleuze, num livro que eu adoro, chamado Mil Platôs, daqui a pouco nós vamos ter um psiquiatra que só trabalha com o Platôs aqui, eu vou chamá-lo daqui a pouco para poder entrar na interlocução comigo, criou certa vez o conceito de minoria. E cria com o Feliz Guattari o conceito de minoria lá no meu Platôs, para dizer que a experiência clínica e a experiência política colocam em visibilidade minorias as mais diversas. E quando eles criam o conceito de minoria, eles começam a jogar com a noção de minoria e maioria para zombarem um pouco daquela proposta demagógica, travestida de democracia, de que um bom governante governa para uma maioria. E o Deleuze e o Guattari certa vez começaram a zombar dessa proposta. Por quê? Porque eles começaram a perceber que cada membro da plateia pertencia a uma determinada minoria. Por exemplo, um pertence a uma minoria ética que é negro, o outro pertence a uma minoria ética que é chinesa, as mulheres são minorias. E quando eles começaram a perceber isso, e foram percebendo de uma maneira extremamente astuta e precisa, eles começaram a dizer que quando você começa a pensar os povos que se reúnem em torno de um demagogo, cada membro deste povo pertence a uma determinada minoria. O que eles querem dizer? Embora não gostemos disso, somos todos minorias, porque a maioria é apenas um conceito demagógico, cujo modelo não representa ninguém. A partir daí, eles começaram a fazer uma política de minorias, Deleuze e Guattari, e nessa política de minorias, eles foram propondo que a gente identificasse cada indivíduo como membro de uma determinada minoria e que, ao identificarmos cada indivíduo como membro de uma determinada minoria, pudéssemos enxergar na população brasileira, por exemplo, uma diversidade de minorias. Estamos entendendo, não é? Eu sou membro de uma minoria parda, está certo? Ali tem um membro de uma minoria black, ali tem um membro de uma minoria queer, ou outro de uma minoria dark, ou outro de uma minoria punk. E, quando eles começaram a lançar uma lupa sobre a sociedade, eles começaram a perceber que cada membro da sociedade pertence a uma determinada minoria. Então, o governo da maioria não passa de demagogia. Demagogia de alguém que quer se impor como representante de uma diversidade, criando um modelo autoritário para poder reinar sobre os demais. Essa percepção do Deleuze foi genial para mim, que me libertou da obrigação de querer ser modelo dos outros e me permitiu ser um filósofo nômade, punk, anarco-punk. É certo? E estilizado. Meu filho é da Bahia já com essa vocação. Quando eu encontrei Gilles Deleuze falando isso, eu, poxa, agora eu me encontrei, eu posso me afirmar como uma minoria, está certo? Extremamente impotente. E fui dando aulas de anomalias na cidade do Rio de Janeiro. Coisa que foi encantando muita gente. O Guilherme ficou encantado com a minha fala. E a gente fez uma grande amizade. E eu pude ir me encontrando com minorias que não tinham falado e de repente começaram a falar. Fala um pouco aí. Aí vinha uma certa loucura que estava contida por um certo discurso autoritário que exigia de todos os seres humanos que eles fossem iguais, sendo na realidade cada ser humano membro de uma determinada minoria. E aí